E aí, comadre Soforro, e esse chouriço, sai ou não sai? Vai sair, comadre Xaninha. Agora, sabia quem vem com medo do seu chouriço? Não. É, comadre, é a frieira, mandou dizer, que vinha aqui a ex-namorada biju dizer. Quem? Aquela frieira, sério, que vinha dando em cima dele? É, uma mesma. Vai me matar de raiva? Ah, pois, você vai fazer o que com ela? Ela vai vir com medo do chouriço e disse que bateu um papinho com o Zé. Zé, minha filha tá todo enxerido. Tá enxerido, ele vai ficar quando eu quebrar o pé do vidro dele. Você não quebra não, porque você vai arrumar um pra você, melhor do que ele, viu? Porque ele tá todo enxerido. Posso até arrumar, agora antes disso eu vou quebrar o pé do vidro daquela frieira, sem vergonha. Aquela mulher me fez tanta raiva, você não ia me sabe o tanto de ela que ela me fez, não. E eu não sei por que foi que ela mandou esse recado pra você. Mandou, vem com medo do chouriço. Você vai ver ela de novo? Vou ver sim. Pois, você diga a ela, se ela vier pra cá atrás de Zé, eu vou quebrar o pé do vidro dela, ela vai ficar sem as duas urenhas. Ah, meu Deus, Zé tá todo enxerido. Ó, Zé chegou em casa, sabe o que ele me disse? Que as mulheres lá na rua, tão tudo beijando ele, abraçando e beijando. Eu disse que o Matchaninha vai saber disso. Que eu vou dizer a ela mesmo. Que ela sem vergonha. Pois é, minha filha, todo enxerido. Eu vou pegar o pé do vidro dela, eu vou trouxer as urenhas dela assim, ó. Ó. Pera aí. Eu vou pegar logo essas madeirinhas que tem aqui. Eu vou botar lá dentro que eu vou ter o que fazer com elas. Leva logo tudo. Porque se uma não servir, as outras servem. É. Leva tudinho. Vem que eu vou lá, oi, vem que eu vou lá, oi, oi. Tá alegre, né? Ó, minha filha, alegre, feliz. Achou dinheiro, foi? Pra estar alegre desse jeito, tem que ter achado dinheiro. Pra que tu quer isso? Ah, isso aqui? Isso aqui é o que eu vim dizer. Um passarinho me contou que vai chegar uma vidro daqui. E eu vou logo preparar. Guardar essas madeirinhas que vai ser pro pé do vidro dela. Oxê, agora que for. E de mais alguém se preocupar com ela. Oxê. É. Tu pensa que tu faz as coisas escondidas e eu não sei, né? Olha, eu tenho quem me conte. E quem me conte muito bem. O que, menina? O que, menina? A visitinha do passado. Amizadezinha do passado. Colorida que você tinha que ouvir dizer que vem. Dar um abraço no Zé. Que tá com saudade. Relembrar o passado. Olha. É pra tu e ela isso aqui. Vai. Vai recordar o passado que aí eu vou te dizer como é que vai ficar teu pé do vidro. Isso é conversa do povo, minha filha. Se for, eu não sei. Mas que eu vou me preparar, é, lô? Vai aqui fora. Chega, menina, pra cá. Guardar o seu identitado. Ai, cara, mas que foi que foi que contava? E agora? O que é que eu vou falar? Ah, meu Deus do céu. Eu vou telefonar pra ela agora. É um jeito. Chame ela pra dentro. Quer ver? Ah, meu Maria. Ô, frieira. Ô, minha filha. Mas que você vai pro senhor com a dessa? Olha. Já tão sabendo que tá vindo pra aqui, viz. Eu não sei nem o que fazer, não. De jeito nenhum. Chame ela tá virada. Contra aí. Eu não sei o que foi, não. Tu moraria no Pernambuco nessa distância, rapaz. Rapaz, já tão sabendo de tudo. O que é que cê? Não é melhor você vir, não, viu? Cê não conhece a Chameia. Quem conhece a Chameia é só eu. Cê não conhece ela, não. Mas não sabe mesmo, viu? É perigosa. E ela tem a coisa. Ela vai esperar, viu? Com certeza. Verdade. O que foi, Chameia? Quer dizer que tu fosse avisar ela pra não vir. Não, não. Eu tava falando aqui com um amigo mesmo, tá? Ô, Chameia. Olha, frieira. Você é vergonha. Tu quer levar uma poça do pé do Vito, tu vem. Que eu quero pegar tu e esse safado que tá de ser teu. Você é outra pessoa aí, né? Eu fui tu ligando pra ela. Não, Chameia. Quer viver? Os pauzinhos tá ali guardado que eu já juntei que eu quero quebrar seu pé do Vito e o dele. E pra que aquela madeira? Safada. Pra quebrar seu pé do Vito e o dela. Não, Chameia. Safada. Tem uma pessoa que tem, tem uma pessoa que tem, tem uma pessoa que tem você. Faça o trato. Faça o trato com suas palestras no tempo antigo e venha pra cá pra você ver o que é. Ah, meu Deus. Mas também você é mesmo. Faça pra você ver o que é que eu faço com você. Eu nunca faço. Chameia. Chameia. Agora, agora damos tudo. Agora picou de verdade. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus.